Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos tratar sobre características de textos versificados. Vocês sabem o que são textos versificados? Já leram ou escreveram algum texto em versos? Vamos à leitura de um texto versificado, de modo a analisarmos algumas de suas características. Este texto chama-se Andarilhos e seu autor se chama Francisco Marques. Andava pela estrada, sozinho. Um sol de rachar e os dois andando, sem parar. E andando, resolvidos, iam os três, desenchabidos. Os quatro não andavam à toa, buscavam uma terra boa. Com os pés doendo, de tanto andar, os cinco pararam para descansar. E os seis se deitaram, dormiram, sonharam. No meio da noite, os sete acordaram e se arrepiaram. Dezesseis olhos arregalados, brilhando, viram o rio iluminado, o chão iluminando. Cavando a terra, dezoito mãos traziam. Com a respiração ofegante, dezenas de pedrinhas brilhantes. Depois de muito cavar, contar e reunir, os dez começaram a discutir. O centro da discussão era este. Onze andarilhos podem suportar tantos brilhos? Uma dúzia de ideias diferentes. Uma ou outra interessante, mas nenhuma ideia brilhante. Com as palavras doendo de tanto falar, os treze resolveram silenciar. Deitados silenciosos, os quatorze buscavam uma nova rima, quando olharam para cima. Boquiabertos, ao som de quinze admirações, descobriram estrelas candentes, candentes em grandes porções e proporções. E aquelas dezesseis imaginações tropeçaram nas mesmas conclusões. As pedras são farelos de estrelas. Dezessete vezes pensaram, e dezessete vozes exclamaram. E declararam os dezoito odarilhos, acostumados a vagar, de déu em déu. Essa terra tem parentesco com o céu. E dezenove caminheiros decidiram ficar o pé e se estabelecer. De agora em diante, aqui vamos morar, aqui vamos viver. Vinte vezes festejaram quando uma voz desfestejou. Continuarei caminhando. Adeus, já vou. E desde que se foi ligeirinho, posso dizer apenas que ele andava pela estrada sozinho. Este texto nos fala sobre um conjunto de andarilhos, ou seja, um conjunto de pessoas que percorrem longas distâncias andando. E nos apresenta também algumas descrições de suas trajetórias. Vemos, do começo para o final do texto, que a quantidade de andarilhos vai aumentando. Estes andarilhos admiram e sentem todo o ambiente por onde caminham. Com base neste texto, vamos analisar algumas de suas características para entendermos o que são textos versificados. Podemos dizer que textos versificados podem possuir diferentes formas. Eles podem ser escritos com a forma de um poema ou a forma de uma prosa poética. E neste texto que lemos, encontramos a forma da prosa poética. A prosa poética consiste na produção de textos com a função poética, mas com versos longos. Assim como na prosa presente nos romances e contos, diferente dos poemas que possuem em versos curtos. Os textos versificados podem ser escritos por meio de versos e podem possuir rima, métrica e refrão. A rima é construída por meio da repetição de um mesmo som ao final ou meio de ao menos dois versos num texto. Por exemplo, neste texto que lemos, vemos algumas rimas, uma dúzia de ideias diferentes, uma ou outra interessante, mas nenhuma ideia brilhante. Os quatro não andavam à toa, buscavam uma terra boa. Nestes excertos, vemos a palavra interessante rimando com a palavra brilhante e a palavra toa rimando com a palavra boa. As rimas são criadas por meio de aliterações e assonâncias. As aliterações são construídas por meio da repetição de mesmas consoantes e a assonância por meio da repetição de mesmas vogais. Em interessante e brilhante, vemos a repetição da porção ante, sendo assim uma rima formada pela aliteração e pela assonância. Ao passo que, em toa e boa, vemos a rima das vogais oua, formando então uma rima pela assonância. Porém, devemos nos lembrar que os textos versificados não precisam ter rimas. As rimas também são responsáveis por criar frases com ritmos e musicalidade, e isto faz com que os textos e versos sejam fáceis de lembrar. Ao ler os versos, podemos analisar o efeito sonoro proposto pela rima, se é de uma leitura mais rápida ou mais lenta, se traz efeito de texto ou de música. Nesta obra que lemos, vemos a característica de texto presente, e por isso este recebe o nome de prosa poética e não de poema. Outra característica presente nos textos versificados é a presença da métrica. A métrica consiste na produção de versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas. Ou seja, se pegarmos os versos e contarmos suas sílabas, iremos encontrar a mesma quantidade de sílabas em todos os versos. Neste texto que analisamos, não há métrica, pois a métrica é mais utilizada em poemas. Por exemplo, Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi toda a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Neste excerto do poema toada de Manuel Bandeira, ao fazermos a contagem de sílabas poéticas, encontraremos sete em cada verso. E, assim, concluímos que há métrica. O refrão é outra ferramenta presente em textos versificados. Podemos encontrar refrão em textos que possuem o mesmo verso repetido outras vezes. Por exemplo, O menino azul. O menino que era um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino que era um burrinho, que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino que era um burrinho, que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Neste poema de Cecília Meirelles, encontramos o verso. O menino que era um burrinho sendo repetido no início de cada estrofe com a função de retomar ideias. Portanto, neste poema há presença de refrão, ao passo que na prosa poética que analisamos, não. Pois bem, pessoal, na aula de hoje, vimos sobre algumas características de textos versificados, como o tamanho dos versos que podem diferenciá-los entre prosa poética e poema. Vimos os tipos de rimas que podem aparecer nos versos por aliteração ou assonância. Como a rima pode trazer ritmo e musicalidade para os textos. E vimos também sobre como identificar refrão e a métrica em um texto. É muito importante nos lembrarmos destas características, caso queiramos escrever um texto em versos. Não deixe de procurar por novos textos e compartilhar com seus colegas. Ótimos estudos e até a próxima! Tchau, tchau!